Bora lá então aqui divertir-nos um pouco Com este clássico lá de 1991 da Capcom Aqui com Lancelot Estamos juntos amigo Zé Bora lá Saudades que eu tenho deste estilo de jogo Este é mais um jogo estilo beat'em up da Capcom Por exemplo do Final Fight como jogamos aqui há algum tempo Que dor não é? Que dor não é? É isso Boa Esta música Boa Boa Cuidado Não meu Ho 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 Ah maluco Bora 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 Isso! Calma! Isso! Ok, passamos o primeiro nível. A minha estágio. 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 Vai! Vai! Que porta a estalecer, mano! Ok! Sup! Vai! 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 Ai, maluco! Tanta gente! Isso! Isso! Lá também! Vamos agora correr duro! Bora lá! Vou botar aqui o cavalo! Vai! 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 Vai, sobe! Sobe do cavalo, mano! Sobe, meu! Ah! Então... Ah, maluco! É isso! Boa! Excalibur! Excalibur! Ok! Igual 3! Bora lá! Ok! 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 É isso! Isso! Então, vende! Isso! Ai, maluco! Muita gente! Já é muita gente! Não, maluco! Boa noite, amigo Francisco! Porcival! Não, maluco! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Isso! Como é que estás, grande amigo? O Astro Boy! Posso tentar! Posso ver se consigo encontrar-lo! Acho que é assim que se chama! Ok, vou ver se consigo encontrar-lo! Porque eu comprei uma coletânea da Capcom! De jogos antigos! Peraí! Pode ser uma coisa diferente! Tipo de jogos de máquina! Jogos antigos! Para ir-me chegando aqui! Hum, ok! Eu acho que já sei qual é! Eita! Muita gente! É bem! Ai! Mas isso não era... Isso não é o Mega Man! Eu acho que sou o Mega Man! Eu acho que sou o Mega Man! Então, param de se mexer, irmãos! Eita! Eita! Para, meu! Eu sou para cima do cavalo, otário! Ah! Está tudo, grande amigo! E contigo? Epá! Estou extremamente cansado! Eu peço imensa desculpa! Está por... Por vezes marcar as lives! E por não se concretizarem! Mas realmente! Fico a trabalhar até mais tarde! Poxa! Que extremamente cansado! Estou extremamente cansado! Eu vou te tirar umas férias brevemente! Eita! Ei! Sobe aí! Sobe no cavalo! Sobe no cavalo! E não subiu no cavalo, otário! Lancelot! Então... Eita, tigres! 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 Pah, o que importa jares de falecer? Mew! Comenceco! Implôci! Mireio de vocehausit. Eita, tigres! Pepper! Que importas aISA aqui Ok, vamos lá. Tchau, tchau. É isso. Ai, dai, 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 dai. Ai, dai, dai, dai. Ai, dai, 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 dai. Ai, dai, 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 dai. O que é isso? Bem Boss Eita Ai, isto é, muitas barras de vida, mano Ah Ah! Então! Isto é difícil. É tão... Aí! Isto é difícil. Tch! É muito difícil. 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 Ah! Malupo! Faltava um toque, meu! Sério! Vai lá a honrar. Turidade. Mata-te. Otário. Excalibur! Tch! Estou quase. Vamos ver! Sim! É muito difícil! Tch! 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 O que é isso? Um jeito nessaっちouse Ventura 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 Adter её Bora. Isso. Eita. Calma, tá aqui outro. Aham. É isso, bora. É isso, bora. É isso, bora. Eita, o que é isto, meu? Não é loucura. Já estava me maverde. Percival. Eita. Isso, bora. Ah, maluco. Vai. 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 Calma. Olha só. Olha lá. Ah, sério? Agora? Agora já não é preciso. Level up! Que loucura! Vamos! Nunca! Não é preciso! Não é preciso! É bom, moleque! Não! Ok. Boss. Eita, colocou o Yoshimitsu do Tekken ou o que? É um samurai. Eita. Sai daí! Que sorte que eu tive ali. É, é, é sim. É o Lancelot, o Reiraturo e o Porzil. Supostamente, mas é valsamurais e etc. Ah, agora chamaste os teus companheiros, é? Ah, o Molu... Não! Não! Ah, não! Não! Ah! Ah! A sério? Ah, então, meu! Porcival! É bom! Vai lá vai! Esta era complicadinha! Ah, assim, estou bem privatizando-label! Hum! Hum! Estágio final! Chuca! Oh! Ah... Ah! Ah! Ah... Então... Ah, maluco! Eita, vai apanhar isto tudo. É isso, é isso, é isso, é isso. Vai. Nao, deixa-me apanhar a comida. É isso! Ufa! Vai! Vai! Então! Boa! 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 Level up! Ai! Isso a sério! Muito bom! Bora! Quase instantaneamente! Eita! Ah! Vá lá! Então! A sério! Corro, idiota! Corro, man! Corro, man! O último boss é uma máquina? Corro, man! Cuidado! Ah, maluco! Então! Cuidado, meu! Agora! Agora já é tarde! Ah! Sempre! Não é difícil! Já está! Isto era o boss final! Se calhar ainda não! Se calhar ainda não! Excalibur! Dá-me forças! Havia um desenho animado qualquer! Havia um desenho animado qualquer! Que o rei era tão desciente! Não sei qual é que era! Não sei o nome desse desenho animado! Mas eu gostava bastante! Então! Eita! Eita! Maluco! Eita! O que? É! 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 Não é o rei Arthur! Era mesmo o rei Arthur! Aquilo era mesmo os cavaleiros da távola redonda! Não me lembro! Era o nome! O nome daquilo! Mas ele dizia! Excalibur! Dá-me força! Não me lembro mesmo! Não me lembro mesmo do nome! Do... Dos desenhos animados! Mas eu gostava bastante destes desenhos animados! Quando... Nós éramos crianças, Francisco! Ah! Isto é que é o boss final! Ah! Ok! Eita! 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 Lá vem estes, são otários. Estes tipos são muito otários. Idiotas. Idiotas. A sério? Nossa, a lote. O Lancelot é o mais ágil. Mas para mim o melhor em termos de porradaria é o Percival. E o Rei Arturo que fica ali no meio. Mas o Lancelot é bastante ágil. Eu acho que é um fim mesmo. Eita! O que é isto? Já fome. Não, mano. Isto é bastante difícil. Vai lá vai. Este tinha de se gastar muita moedinha. Tinha de se gastar muitas fichas para vencer este tipo. Vai lá meu então. Tem de ser otário. Mas o homem tira vida. Ah, maluco. Percival. Este é o melhor do que Percival. Percival tira bastante dano. Uou. Há uma que ele saiu do cavalo. Eita, podemos entrar para o cavalo. Sobe para o cavalo. Sobe. Não dá. Ah. É uma bola pena. Estimando ali. Eu acho que salta! Eita, então! Complicado! Complicado! Então! Complicado! 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 O rei Arturo! Deve de ser o rei Arturo! Deve de ser o rei Arturo! Deve de ser o rei Arturo! Complicado! 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 Deve de volta! Ah! O Santo Graal! O Santo Graal! O Santo Graal! Tem um poder inconcebível! Complicado! 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 Depois de um longo período de violência e batalha, Inglaterra finalmente conseguiu unificar-se, graças aos esforços dos heróis, o Arthur finalmente tornou-se o primeiro rei dos Bretões e o Merlin está a passar muito rápido, tem que comprar esse jogo, é brutal amigo, esta coleção da Capcom é muito boa, tem jogos, 7 ou 8 jogos beat'em jogos, antigos, bastante conhecidos, e ok, aí está, Knights of the Round, este foi então mais uma live clássica aqui no canal, depois de ter trazido Final Fight, resolvi trazer mais este Knights of the Round, para a semana possivelmente talvez tragam um novo jogo clássico para chegarmos aqui, para relembrar velhos tempos, isto é sempre uma nostalgia para mim, amanhã vai haver nova live aqui no canal, não se esqueçam, por volta das 21h30, tem chegado Aladdin e de Rei Leão, gosto bastante, cheguei os dois na Mega Drive na altura, adoro mesmo, principalmente o Aladdin, o Aladdin é muito bom, enfim, como eu estava a dizer, amanhã por volta das 21h30 vai haver aqui live de MLB The Show 20, o pessoal tem mandado a pedir, portanto amanhã, 21h30 live aqui, amanhã também no canal principal, por volta do meio-dia e meia, uma da tarde, não percam então, o grande final da série Uncharted 3, vou lá então lançar o final da série, e como eu já disse, sexta-feira começamos uma nova série no canal, e enfim amigos, vou terminar por aqui, chegamos ao fim do jogo, ao fim de Knights of the Round, amigo Alexander Alves, acompanhe na minha que tenha chegado um pouco mais tarde, mas este é uma, este jogo é mais curtinho, e era mesmo só para brincar um pouco com vocês, amanhã 21h30 live aqui de MLB The Show, fiquem bem amigos, grande abraço, e até amanhã.